Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, vamos iniciando, vamos chegando. Pessoal, o webinar especial Trader ou Atleta da Mente, estamos aí hoje com duas feras do mercado. Vocês receberam as webinars, vocês receberam o e-mail, viram a divulgação via stories, via Instagram, via Facebook. Hoje nós estamos aí com duas referências do mercado, uma vocês já conhecem muito bem, porque, chegando no mercado, a gente já fez várias lives, que é o Kim, o Marco Prado. Despeça comentários, né, Trader com mais de 20 anos de experiência na Bolsa. Trader de Autoperformance participou de várias lives já conosco, participou de novo, né, do Trader de Autoperformance, que é uma série da Nelogic que a gente disponibilizou há mais ou menos um ano, né, já vão me confirmando esse som, imagem, tá ok, acredito que tá tudo certo. 120 pessoas nos assistindo, vamos que vamos. E, do outro lado, nós temos o motociclista multicampeão, considerado aí o maior motociclista da história brasileira, Alex Barros. Só isso, pessoal, a gente só tem duas referências hoje pra vocês, conhecimento, experiência, espero que vocês aproveitem, vai ser um bate-papo muito bacana. O Alex aí já correu, me corrija, inclusive, eu dei uma pesquisada, né, mais de 270 corridas, né, já iniciou a jornada no mercado, enfim, na motociclista internacional há muito tempo, tem muita experiência. E pra comentar com vocês o grande ponto, que é importante comentar, né, é que por que o Webner é Trader ou Atleta da mente? Por que isso? Quais são as relações entre o Trader e o Atleta? É isso que a gente vai descobrir hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Alex e Kim, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite aí, Alex, por favor. Deixa o Alex primeiro aí, que o Alex é a primeira vez. Boa noite. Show de bola. Boa noite, pessoal. Prazer, tem que estar com o vós. Pode falar aí. Opa, pode. Desculpa. Pode seguir, Luquinha, pode seguir. Pronto. Temos um salve geral, que a gente vai falar bastante com o pessoal hoje aqui, né, e só dando boa noite pra todo mundo aí, pra... Boa noite, Luquinha, boa noite, Alex, e pra todo mundo aí que tá assistindo a gente na live aí, mais uma vez juntos, né, lógico, aí, fazendo, trazendo um conteúdo bacana aí pra rapaziada. Perfeito. Pessoal, mandem suas dúvidas aí no chat. Tem várias questões aí que eu ia, enfim, perguntar ali pro Luquinha, pro Alex, tenho certeza que vai ser bem produtivo, e vou mandando as dúvidas. Sei que vocês têm muita dúvida, tem muita gente nova no mercado, tem gente começando no mercado, e tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, quem tá começando, porque já tem um tempo, a gente sempre consegue aproveitar bastante e fazer um conteúdo de qualidade. pessoal, o Alex, ele é aluno do Kim, né, tem esse contato, Kim é professor de mercado, é fundador da D3D School, e tem essa experiência, realmente, pra passar pros alunos. Nesse meio tempo aí, acabaram se conhecendo, e eu ia te perguntar, Alex, inicialmente, prazer em estar falando contigo, pra te falar um pouquinho sobre como foi essa, como é que tu encontrou o mercado, né, e as pessoas, elas encontram o mercado de diversas maneiras, tem gente que tá, às vezes, buscando uma alternativa de renda, às vezes tem, às vezes busca por uma questão de, alternativa de tempo, às vezes tem um tempo, busca o mercado, e quem é que não gosta, né, pessoal, o mercado ele é fascinante, ele é apaixonante, ele é muito difícil, alguém entra no mercado, e sai do mercado, abandona o mercado. Então, antes de perguntar, a primeira questão, como é que tu encontrou, realmente, o mercado financeiro, como é que foi isso pra ti? Bom, boa noite a todos. Na verdade, eu encontrei um mercado através de criptomoedas. Eu sempre tive muito medo, quando eu corria, né, porque eu estava ativo, competição, compara até a 2017, a palavra investimento em bolsa, eu me arrepiava. É um pouco da cultura aqui da América Latina, vamos dizer assim, né. Eu falava, a mercaderia, assim, foi muito... Tomava risco zero com o dinheiro, tudo que eu ganhava, na verdade, eu guardava, nem a aplicação comum fazia, deixava bem parado, era uma mente completamente diferente do que eu tenho hoje, né. Então, eu conheci o mercado há mais ou menos há quatro anos atrás, e aí eu comecei me envolver um pouco mais, comecei a ser investidor, através de algumas empresas, e eu com um amigo meu, que éramos investidores, como era na época, antes do Bitcoin, era essa explorada, né, aquela no passado, e aí a gente resolveu fundar uma empresa e começar a trabalhar juntos, né. Eu fiquei um pouco mais na parte operacional, e o meu sócio sempre ficou mais na parte do trade, que ele ficou mais pesquisando, ele já era no mercado financeiro, e ele foi se aprofundando um pouco mais. Hoje a empresa vai bem, graças a Deus, a gente trabalha no mercado global, né, a empresa, então a gente vai... Hoje a empresa tá trabalhando tanto no mercado nacional, continuamos na cripto também, mercado fora, e trabalhando também no mercado internacional de bolsa, por exemplo, hoje dia, a empresa, ela, na sexta-feira, ela trabalhou na Asdaq, todo o lucro da empresa, a gente fez lá no mercado, né. Eu agora, eu tô me aprofundando mais, então, quando eu parei de correr, eu voltei a correr depois de dez anos no Brasil, pra ajudar o meu público aqui, e o ano passado, eu tava sem tempo, na verdade, o trader tá aqui, quer começar, tem que se aprofundar e estudar muito, né, como tudo na vida, né, nada é fácil. E aí eu comecei, falei, deixa eu terminar o ano, em janeiro eu quero começar a pegar firme pra começar a me desenvolver, já tinha ideia do mercado, não sei como funciona, mas eu nunca operei, né, então, eu já vi gente operando, vi como opera, vi como funciona o mercado, mas nunca tinha entrado eu pra operar, que é diferente de você ter e você efetivar, justamente, operacional. E eu comecei em janeiro lá pra estudar, e nesse meio tempo a gente se conheceu daqui, a gente era através da minha mulher, mais uma vez, ela que se aproximou, acabando, querendo fazer o curso, com um amigo dela, que é muito amigo e do Quinto, e que é do mercado também financeiro, e acabei conhecendo o que vem através daí. E aí, o curso começou agora, eu, e me brindou com essa oportunidade de fazer esse curso, da Trade School, e tô começando a estudar agora, eu só opero no Forex, né, é muito na base de gráfico, só operações gráficas, e agora eu tô, pra começar a pegar um pouco mais, né, eu sei que é um mercado que tem que ir com calma, não pode, com muita forma, né, e principalmente cabeça, quando o governo tem muito, a gente pode até falar um pouco disso, a operação cabeça com o mercado, eu percebo algumas coisas parecidas com que eu vivia na competição, isso que é bacana, então eu falo, pô, isso é uma coisa que eu tô acostumado a lidar, com perigo, né, mais segurança, até onde eu posso ir, e essa é uma coisa que eu vivia, eu lidava com risco constantemente, minha vida sempre foi operação, só que era volta rápida, né, aqui a gente fica um pouco mais de calma, a gente tem que saber muito, e ter consistência, não adianta, que nem na corrida, não adianta fazer uma volta rápida, né, essa coisa tem 30 voltas, né, que nem o mês, não tem uns 30 dias, adianta você fazer um dia, fazer 200% e perder tudo no dia seguinte, eu sei lá, mas sim, constante, é muito importante a constância, e isso, são coisas que se assimilam um pouco na, que eu tô vivendo, né, no dia a dia, já são três meses, vamos dizer, são dois de pouco, dentro do mercado, treinando, operando, sou iniciante, ainda não considero iniciante, mais ajuda que tá tendo agora com a Trade School esse curso, eu tô aprendendo muito mais coisas, eu tô vendo que dá pra operar com muito mais tranquilidade, o curso tá me passando um pouco mais de gabarito, um pouco mais de conhecimento, eu fico mais seguro quando eu entro no mercado. Perfeito, show de bola, eu acho que você comentou, Alex, é muito interessante, como um atleta de alta performance, é uma curiosidade, eu acho, de praticamente todo mundo, pessoas não atletas, né, como que a pessoa consegue lidar em situações de alta pressão, a gente diz assim, pô, vamos lá, vou pegar o exemplo de um jogador de futebol, o cara bate um pênalti no final de uma competição, no final da Copa, bate um pênalti na Champions League, no final da Champions, enfim, um atleta como tu, um multicampeão com muita experiência, com velocidades aí, e a grande questão, milissegundo faz muita diferença, né, dentro da corrida, não é nem segundo, né, um segundo é muita coisa, é a base de milissegundos. Então, como é que é essa questão de lidar com essa pressão, na tua experiência, eu queria comentar um pouco da tua vivência mesmo como motociclista, né, e como é que tu realmente foi se adaptando, porque, pelo que até eu dei uma lida, já, enfim, praticamente desde sempre, né, teve esse contato com o motociclismo, só que ao mesmo tempo tem todo um trabalho para se jogar o jogo grande, vamos dizer assim, né, que quando tem a competição trader versus o BS, é que o negócio é diferente. Então, a gente, a pressão que eu sinto, hoje, por exemplo, não estava como no mercado do fórum, por exemplo, estava rolando, o dólar estava muito rolando, não estava como está normalmente, né, eu me senti muito inseguro, eu não vi oportunidade, então eu me senti no mesmo momento que eu tinha dificuldades de encontrar um bom acerto na moto, de ser rápido na pista, né, e aí eu fiquei procurando oportunidade junto, eu falei, tenha paciência que o mercado aparece, na hora que eu conseguir enxergar aquilo que eu quero, aí eu entro, né, você tem também que saber lidar com ansiedade, né, porque o ímpico é a gente querer entrar no mercado o quanto antes, né, para poder fazer o lucro do dia, mas você tem que ter a paciência, fiquei praticamente uma hora e meia olhando para a tela, né, não enxergando nada, né, até ter a condensão de entrar, é a mesma coisa que eu sinto quando me preparo para a pista, então essa pressão constante é uma coisa que eu tive sempre na minha carreira, a pressão é muito forte dentro da conta de vida, a gente tem pressão, o nosso esporte é muito dinâmico que nem o mercado, o mercado é diário, né, é dinâmico dia a dia, na competição, se você ganha uma corrida no final de semana e no final de semana não consegue com resultado, tá, e de herói você passa a ser, passa a ser mais um, essa vitória é esquecida, no mercado também, né, na operação, você pode ter sucesso no dia, no outro dia, né, acontecer tudo errado, né, tudo que você pretender fazer as entradas erradas, não conseguir ter a leitura, né, o mercado voltar também contra você, que ele é soberano, né, então, é muito, é muito similar ao que eu vivia, o engraçado é que na moto a gente faz esforço, né, você tá lendo a de moto, não é parceiro, não é esposo, e o coração nosso parado aqui no computador faz 150, 150 abatimento sentado, né, naquela entrada, aí o coração, você fica ali só, esperando um momento, então são coisas muito parecidas, eu tô me identificando bem com o mercado, hein, eu sou muito novo, tem muita coisa pra vender, mas muitas das sensações, o mindset, acho que é o principal, pra você ser um bom trader, acho que tá muito mais aqui, e a parte operacional, todo mundo pode aprender, né, com mais estudo, ouço mais rápido, mais dentro, a parte técnica, você pega, né, com o recorrer do tempo, mas o mais importante é saber lidar com esse, justamente essa pressão do dia a dia, né, saber lidar também com as dificuldades que você encontra no dia a dia, eu tive, fiz uma desterona, por exemplo, com o medicamento, aquilo que busca o prejuízo, né, me dei mal, aí eu sobre, descansei, fiz a cabeça pra repousar, e eu tive aí quatro dias praticamente bem sucedidos, porque eu fiz com aquela mão, então, saber lidar também com a situação quando era diversa, né, e quando tudo vai bem, tudo normalmente prospera, né, fácil, você não sente dificuldade, mas quando encontra as dificuldades, são nesse momento que você tem que se autoanalisar, pra você sair disso, né, e não desistir, eu tenho muitas questões na minha vida, eu não desisto nas coisas, eu já era muito persistente, né, sempre assim, no mercado, eu me identifico com isso, você tem que persistir, vai tomar pancada? Vai. Vai apanhar? Vai. Mas o importante é você acreditar na que você tá aprendendo e manter sua consistência. Perfeito, senhor de bola. Esse ponto, na questão da pressão, contou muito bem, né, o mercado, a técnica, ela é muito, entre aspas, né, ela é muito simples de aprender, vamos dizer assim, consegue pegar com o tempo, agora a parte da gestão, a parte da gestão psicológica, ela demora, porque é todo um trabalho que você vai fazer ao longo do tempo. O pessoal, pra quem tá chegando agora, só pra gente reforçar, a gente tá com duas referências, referências em cada uma das suas áreas, né, o que é trader autônomo, trader profissional, mais de 20 anos, o Alex é o maior motociclista da história do Brasil, tá aqui participando do canal da Neológica, passando também a experiência, o Alex aí também aluno ali da The Traders Colombo aqui. E eu ia te perguntar, Kim, tu que trabalhou sobre vivenciar esses momentos aí de bolsa, né, viveu o pregão viva voz, depois migrou pro pregão eletrônico, com certeza tem diferenças óbvias entre as duas situações, né, mas o trade é aquela coisa, é matar o leão por dia, como você quis, né, todo dia tem uma situação nova, não é, não é igual, não é um ambiente que a loja está acostumada, não é um ambiente que tudo é a mesma coisa todo dia. Um dia o presidente dá uma tuitada, outro dia o presidente não dá uma tuitada e o mercado usava ou não, né. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco da tua experiência em relação a isso, como é que tu te preparou em relação ao mercado e conseguiu essa tranquilidade realmente pra operar o ápice grande ao longo do tempo. Primeiro, deixa eu falar que o Alex é um brincalhão, né, vai falar de correr risco no mercado financeiro. Cara, o cara andava 500 km por hora, vai falar de risco, pôr aqui, o cara nasceu preparado pro risco, cara. Nasceu pro risco. Pra ele é bom com açúcar, cara. É engraçado, ele já ia, assim, a própria fala do Alex, Alex, você falou do, que na questão do, de você fazer a volta, né, a corrida tem 30 voltas e você não vai fazer a corrida em uma volta, você não vai disparar na frente e queimar pneu e queimar combustível e fazer uma, e vai depois ter 29 voltas aí pra você administrar. Então, é isso aí, né, eu acho que é muito legal isso que você passou, porque o mercado financeiro é o que você disse, você tem 30 dias, né, são 22 dias úteis e você tem aí 22 dias úteis e você não pode derrapar. Você sabe que se você é uma corrida, você acelerar mais forte numa curva, você vai pro chão. E o mercado é a mesma coisa. Um dia você saiu do seu plano aí de trader, você acelerou um pouco mais, aí se expôs mais e um dia típico, o mercado vem e toma, né, cara. Então, os últimos, o que realmente me assustou muito, o que me assustava muito no mercado, me assusta até hoje, é o tamanho da exposição, né, porque embora aí desde as crises anteriores que nós passamos e nenhuma é igual a essa crise que a gente tá vivendo, cara, mas assim, todo mundo que se machucou e cara que realmente caiu e perdeu a corrida, foi quando o cara se expôs demais, quando o cara acelerou muito, né. Então, eu acho que o fato de estar todo esse tempo aí no mercado, justamente é essa questão de saber o meu tamanho, né, cara, de saber até onde, qual é a minha capacidade financeira, no caso, o cara associando aí ao modo GP, é o cara também saber a hora que ele tem que acelerar, ou ele tem que realmente ir segurando na mão, né. Então, acho que isso que dá pra gente fazer uma conotação das duas profissões, porque aqui no mercado é o seguinte, cara, acelerou demais, vai cair, e assim como no MotoGP, acelerou demais, vai cair também, e essa percepção é só vem com o tempo, né. Eu acredito que no começo, Alex, que você começou na nossa história, eu acho que até queria perguntar, fazer uma pergunta já pra você, em relação a isso, existiu, assim, teve aquela corrida que você achava que tava perdida, o cara perdia essa corrida, e se teve esse momento, como é que você fez pra dentro da pista ali, era você e você mesmo pra se recuperar, o que você pensava? eu vou te falar que eu já vivi aqui, momentos, eu tive 30 anos de carreira profissional, mais uns 10 aqui, de 40, de 49, né, mais uns 40, eu tenho 44 anos em cima de uma motocicleta, a nível mundial foi 21 anos, no mundo mundial. Eu já convivi, por exemplo, eu posso passar várias, momentos de dúvida de você mesmo, que a gente passe isso na vida, será que eu sou capaz de duvidar da sua capacidade, né, porque você estuda, aprende, aprende, chega aquele momento que você não consegue a vitória, não consegue aquilo que você tá pretendendo, e às vezes tem mais dificuldade, por alguma razão, por alguma razão. Mas você também tem problemas, você tem que correr machucado, eu já corri machucado pra burro, já quebrei costela, costela quebrada, mas quebrar de manhã, correr tarde, quebrar tendão, pé, espixar na mão pra correr, fazer porra, cara. Quebrar o tendão e correr? Praticamente o braço não levantava, tinha que pegar esse braço aqui, por novidão, levantava. Treinando, você se machucou, e aí você tinha que correr machucado. É, já quebrei costela, por exemplo, quebrar duas costelas no Ormap e correr três horas depois. Foi uma vez. Já no Nesca, foram várias razões que a gente tinha que lidar. Então, o que que eu tô falando tudo isso? E isso acontece no nosso cotidiano. Tô falando de trader aqui, mas qualquer profissão que nós optamos em exercer, você tem as suas dificuldades, né. Toda profissão tem as suas dificuldades. E a mesma coisa, o esporte dá essa identificação em qualquer tipo de atividade que você suba. Falando de trader, é um mercado que você tem que ter visão, é um mercado que dá muita oportunidade, mas ele tira também. Se você for com muita força, se há muito, ele também te torna. Então, assim, eu no começo de carreira, como qualquer... Aconteceu de eu cair bastante. Por quê? Porque eu tava buscando o meu limite. Onde é que é o limite? Começar a me entender. Adolescente, principalmente, quando você tem 17 anos, 20 anos, você dá aquela forçada. Aí, conforme você vai crescendo, vai vivendo, a experiência vai te dando uma bagagem de você saber ter um autocontrole melhor. Eu sei que eu vou até aqui, até o meu limite. No começo da minha carreira, eu caía mais. No final da minha carreira, eu era mais rápido. Caía menos. É que nem você que tem agora, que você deve ter 30 anos de mercado. No começo, você deve ter tomado umas pancadas, conseguiu ser consistente. Hoje, você sabe até onde você pode ir. O mercado está estável. Então, hoje não é muito ruim. Eu vou entrar pra fazer só metade daquilo que eu prefiro, porque sei que se eu for mais, posso me machucar. Então, eu acho que a vivência, ela te traz, que é a experiência, ela te traz a sabedoria de você saber até onde você está aqui. É o que você estava comentando. Eu sei o meu tamanho. E se até onde eu posso ir, eu falei, só você não se machucar. E ser constante. Uma pessoa que nem você, que é vitoriosa no mercado, é porque você fez alguma coisa bem feita para conseguir ir até agora. Senão, tinha caído fora, tinha quebrado e tinha se machucado. Eu já ofereci sem braço, sem perna já também. Eu já cheguei no mercado sem braço, sem perna, sem cabeça, mas estava lá também. Então, assim, eu consigo visualizar muito do que é a convivência, que isso é uma coisa nova para mim do trader, me identificar com um pouco das experiências que eu já vivi. Isso me traz um pouco mais esse controle mental. No final, tudo que eu estou percebendo, vocês até podem me corrigir, tá? Que muito vai depender muito mais da mente do trader e da técnica dele. A técnica a gente vai aprender de um jeito ou de outro. Aprende uma técnica, duas técnicas. Quanto mais estudo, melhor. A gente já aprendeu tudo, né? Depois de certos anos estudando, você tem todo o conhecimento, mas o que vai é você ter aquela visualização e saber até onde você pode ir ou não. E saber respeitar os limites. Eu acho que isso que cria uma constância também na sua carreira de trader. Assim como é na motocicleta também. Perfeito. Como é que é a preparação, Alex? Eu acho que é interessante vincular com o trading também a preparação de um grande atleta. Porque o Kim sabe como é que é. O cara para se preparar, vamos lá. O cara vai ter que ver o mercado. Como é que está o mercado asiático? Como é que está o mercado americano? O que aconteceu hoje? Você pode ir para o celular do lado aqui. Na madrugada você olha na cotação para ver como é que está lá fora. Como é que está as notícias, né? Chega 8, 7 horas da noite e já está pronto, já está preparado. Não existe nada que o cara faça bem na vida sem preparação, né? A sorte dura até a esquina. Se você está no seu bar aqui olhando mesmo uma notícia, você vai para a economia para ver o que está acontecendo, se tem uma notícia relevante. É natural. É intuitivo, né? É normal, né? Exatamente. Eu acho que... E do Alex, é verdade. O Lucas, desculpa cortar o Lucas. É que, na verdade, a gente está batendo um papo. O Lucas está falando a respeito dessa preparação, né, Lucas? Como é que você fazia para se preparar no treino? Você tinha algum ritual? Então, eu sempre falo... Hoje eu treino piloto também. Eu treino até o Pilo, inclusive, na Europa. Peguei um menino com 10 anos. Já preparamos 20 piloto no Brasil. Esse já está no quarto ano dele na Espanha, está no campeonato de moto 3. É um passado para o Mundial. E tem 15 anos hoje e ele está conosco desde os 10 anos. Uma preparação. E o que eu falo muito para eles é que a corrida você ganha no dia a dia. Não é no final de semana. Então, é a mesma coisa. O que faz você ser vitorioso? Não é na hora que você abre a tela e estou pronto para preparar. É toda a preparação que você faz. A preparação física, os treinos alternativos que você faz de uma competência completa. Tem outros treinos como o Supermoto, o Playtrak, o Motocross. Os outros treinam, né? Treino de concentração. Então, quando você está bem preparado, você monta uma base boa, na hora do final de semana que você tem que atuar e ter o resultado, você está bem preparado. Quanto menos você se preparar, a chance de dar errado ou não ter sucesso na hora de executar é a mesma coisa. Eu acho que quem acabou de falar é isso. Ele faz toda a análise do mercado. Um dia anterior, quando chega, né? Acorda bem cedo e quando chega às sete horas da manhã. Mas no mercado vai vir às nove, ele já está pronto. Ele já sabe quanto ele vai comprar, quanto ele tem que vender, né? Todos os ações, tanto os dólares, índices, qualquer tipo de ações. É a mesma coisa na motocicleta. A gente não ganha, a gente não é campeão no final de semana. A gente é campeão treinando todo dia, se dedicando todo dia. É assim que tem que ser. Show de bola. Tem uma questão que você estava comentando que eu acho que é bem interessante falar também para o pessoal. O day trade, óbvio, a gente está operando o dia, né? Só que o cara não tem como se vincular só ao dia. Como não é uma volta que vai fazer ganhar a corrida nem ganhar o campeonato. Então tem que ter uma constância de tudo basicamente, né? A parte técnica, gestão, em termos de psicologia também, né? E como é que mantém essa constância no dia a dia, na visão, assim, de vocês? O que que faz um ser vencedor, né? E boa parte, enfim, não conseguir se manter? O cara tem que separar a vida dele e a vida profissional dele no mercado financeiro por módulos, né? Por etapas. Então tem etapas que ele tem, que é etapa ou princípio. Ele tem que entender, por exemplo, um trilamento, uma plataforma, de aprender uma configuração. Depois ele vai para uma análise um pouco mais profunda. Depois ele vai para uma operação. Porque, assim, é passo a passo, né? Ele não consegue pegar tudo de uma vez e colocar isso no operacional. O Alex, eu tenho certeza que ele correu com a costela quebrada. Ele correu com o tendão machucado. Mas ele correu porque ele não tinha outra opção. Porque se você não corresse, eu tenho certeza que tinha mais cinquenta caras para pegar o seu lugar ali e você tinha que falar. Porque ninguém vai correr machucado. É a mesma coisa no mercado financeiro. O cara tem que trabalhar de cima, te acordar e com uma ressaca, ou chateado, ou bravo, ou triste. Esse cara não tem opção. Esse cara tem que sentar na frente do computador e operar. E fazer dessa operação o resultado. Então, o que eu sempre também, Alex, igual você, o Jair, como eu falo que você brinquei, de trabalhar sem pernas, sem braços machucados, é que o meu emocional estava completamente avalado. Então, fases da minha vida foram fases difíceis. Isso aqui é natural. Tudo passa. Então, vai com filho doente, preocupado com alguma coisa pessoal. Mas eu não deixava isso. Ele não levava isso para mim para o dia a dia. E eu não levo isso no dia a dia. Por exemplo, você acha que eu gosto de operar da minha casa, com o mundo em coronavírus acabando, sozinho, isolado, sem ver os meus filhos, que estão com a mãe por uma questão da restrição. Assim, você acorda de manhã, você porra. Você abre o jornal, você vê notícias, parece que é ruim. Você já começa o dia mau. Você começa o dia tenso. Ainda mais a gente que caça notícias. Mas eu não tenho alternativa. Eu tenho que sentar aqui e produzir. Se eu cair, vai do meu dia. Eu não sei se na corrida é assim. Se eu não estou bem hoje, eu não vou acelerar. Eu vou fazer a corrida só. Não sei que eu não vou ganhar. Mas também é assim. Eu não vou tomar pau. Não vou perder. Vou ficar ali para não cair. Então, completa a corrida. Então, cada dia a gente tem que encarar de uma forma e respeitar essa ascensão. Até que você crie uma casca, como você falou no começo. Você caia muito. No final, você andava mais rápido e não caia. Então, é o passo a passo. Então, acho que você, na sua formação, como piloto. O maior piloto que a gente já teve. De uma alta velocidade aqui. Você, esse passo a passo. Você tinha a consciência disso. No começo, você caía. Porque era um determinado motivo que você era oito. E, à medida que você foi acalmando um pouco mais. E você foi consolidando como um cara renomado mundialmente. Isso foi te trazendo uma responsabilidade maior? Ou foi te trazendo tranquilidade? Eu acho que o mais importante é você ter que gostar daquilo que você faz. Quando você gosta daquilo que você faz, o sacrifício não vai ser tão sacrificante. Começa daí. E é como tudo. Como você falou. Eu comecei na ciclomotor, que era muito letra na minha época, em 78. Era para 50, 125, 250, 500. Aí virou mil. Então, as categorias vão subindo. É a mesma coisa de estudo. Você vai ter que ir formatando e te gerindo. Treina. Por que eu subo de categoria? Porque eu fui campeão na categoria inferior. Porque eu andei muito bem na categoria inferior. Cheguei entre os topos três primeiros. Aí você sobe de categoria. E, assim, tem que ser o estudo a mesma coisa. Para você se formatando. Eu acho que é muito nessa tendência. A experiência, que eu falo de cair menos, é que você entende melhor seu limite. Muitas vezes, o que você está falando, muitas vezes você acorda e a gente é humano. Tem dia que a gente acorda e não está com a mão. Tanto para andar de moto, como para operar. Ou você enxergar as coisas e vai errar. Mas, mesmo assim, você tem que ir. Eu acho que ninguém entra para fazer alguma coisa para perder. Todo mundo que entra, entra para ganhar. Tem 30 pilotos largando. Todos os 30 que estão largando, estão com a mente para ganhar a corrida. Ninguém está entrando para chegar a segunda. O que acontece é que, às vezes, você pode encontrar uma dificuldade. Pode ser técnico para você. Ou com a pista. Ou com o tempo. Ou o que seja. Como o mercado. E você sentir essa dificuldade durante a corrida. Ver que não dá para ganhar. Então, hoje não vai dar para ganhar. Eu vou ter que fazer terceiro, por exemplo. Você acontentar porque o campeonato, como eu falo. O campeonato tem 20 corridas. Essa é prometida. Eu vou falar em 22, que são 22 dias de operação por mês. Então, nessa... Hoje, eu não consegui ganhar. Eu vou fazer terceiro. Então, dentro da tua meta. Não vai alcançar a meta. Mas, pelo menos, eu estou saindo positivo. Tem que somar pontos. Tem que somar pontos para chegar no final do campeonato. No final do teu objetivo. Você está positivo. Pode ser que você foi campeão. Mas, pô. Saiu positivo. Tem terceiro. Estou aprendendo. Na próxima vez. E outra coisa. Como você cai. Como você fala, né? Ou quando você se machuca no mercado. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando o piloto cai e se machuca no mercado? Autoanalisar o porquê que fez errado. O que aconteceu? Porque eu caí? Ou porque eu me machuquei? Alguma coisa aconteceu. Ou o mercado voltou contra você. Ou você usou técnica errada. Ou se precipitou. O que você fez? Então, quando eu também tomo stop ou tomo perda, eu também analiso. E, como eu sou iniciante, muitas das vezes a operação é o erro é meu. Não é do mercado. Eu mesmo que não enxerguei. Não visualizei. Entrei no momento errado. Ou saí no momento errado. Entendeu? Então, é a mesma coisa com a competição. Eu consigo ter essa identificação porque eu já convivi com as sensações. Então, isso me ajuda para a minha cabeça estar mais bem preparada. Acho que isso é uma ajuda para mim, né? O que me falta hoje, o que eu sinto, é mais a parte técnica que eu estou aprendendo. Mas, na cabeça, por ter vivido essas experiências, essas emoções assim, eu me sinto mais preparado. Posso errar, hein? Eu nunca acho que a gente aprendeu o suficiente. A vida nossa, a gente vive. Todo dia, você pode aprender um pouco mais. Por mais que seja bom em alguma coisa que você faz, sempre tem espaço para melhorar. Pegando o gancho que você está falando, desculpa, só para complementar aqui, ô Luquinha. Existem erros e erros, né? Quando você, por exemplo, vai, você cai para um tombo numa corrida por uma mancha de olho na pista, é um erro que você não estava contando. Agora, quando você comete um erro por causa própria, por uma besteira, uma coisa que você sabe que você podia fazer melhor, esse sentido de culpa pesa mais. No mercado, por exemplo, quando você está vendido, isso é uma notícia, né? E o mercado explode por uma notícia que você não está esperando, mas tudo estava de acordo com o seu plano, com o seu planejamento, e você perde grana por isso. Eu acho que você não pode se cobrar, se culpar e se cobrar muito. Mas, porra, isso é uma notícia e tem muito isso no mercado, né? Então, quando você perde dinheiro no mercado por uma fatalidade, por uma notícia no meio do caminho, eu acho que você não se culpa tanto. Eu acho que você tem que se culpar quando você, porra, você estava fazendo realmente contra aquilo que você acredita, mas você estava por teimosia. Você foi por orgulho. Aí, o cara se cobra bastante. Eu acho que saber diferenciar isso, nesse processo de autoanálise, para você pegar confiança, eu acho que é o principal. assim é o que eu quero. Sensacional. Excelente, pessoal. Seria um conhecimento puro aí para vocês, tá? Experiência pura. Inclusive, deixa o seu like aí, por favor. A gente está com 230 assistindo e só 130, 150 likes, pessoal. Pô, não me deixem triste, né? Não me deixem triste. Deem like aí no vídeo, pessoal. Então, por favor. Uma pergunta aí, Alex, que eu acho que é interessante ter lançado no chat. Sobre a virada de chave, né? Para o Alex também, para a Tiki. Que essa é uma questão para o trader, ela é muito comum. E sem dúvida na vida do atleta também, né? Aquele momento que eu digo assim, pô, eu consigo. É porque nem sempre, talvez em algumas, muitas corridas, né? Faz o comentário como é que é a experiência. Talvez, muitas vezes, ficou ali, né? Aquela coisa assim, putz, quase consegui. Faltou alguma coisinha. Outra corrida, quase consegui de novo. Faltou uma coisinha. E para o trader é muito assim. Às vezes, faz a revisão do operacional. Pô, errei hoje. Pô, não segui o meu plano. Pô, hoje eu operei com uma mão maior. Não deveria ter feito. Hoje, eu entrei numa operação que eu não deveria ter entrado. Pô, eu tenho a minha técnica, tenho tudo certinho. Eu não entrei, eu fiz outra coisa. Então, são uma série de coisas até o momento que conseguem virar a chave contigo. Isso aconteceu contigo? Como é que foi? Pode responder ao Alex primeiro, depois. Não, isso acontece. Isso acontece. Falta de atenção. Falta de concentração. Ajusta errado. Escolha de pneu errada. É muito tempo. Você tem que se adaptar, às vezes, numa situação. Ele falou, pô, você tá preparado, tudo certinho. Segue uma notícia. Aconteceu com um. Você faz tudo preparado, chove ou não chove. Quando chove ou não chove, você tem que tomar uma decisão. E, às vezes, depende um pouco da situação. Por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava em Donington Park, em Inglaterra. Sempre chove muito. No grid. Aí, estava chovendo na corrida anterior. Fomos pro grid e parou de chover. Aí, parou de chover não. Parou de chover na corrida. Parou de chover. E, na metade da corrida, começou a secar. Na hora que a gente alinhou, a gente viu aquela chuva. Pneu de chuva com acerto bem para chuva. Tem a chuva pesada e a chuva mais leve. Você tem dois acertos. A gente fica por 10. Aquele tempo todo fechado. Olhar para trás, para cima, tudo nuvem. Põe bem mole as suspensões. O acerto para chuva. Que eu quero com bastante água. Saí. Assumir a ponta. Abri 3 segundos. Até a metade da corrida, alinerei. O que aconteceu na hora que largou? Parou de chover. Aí, na metade da pista, na metade da corrida, que são 45 minutos, começou a formar trilho. Fiquei aquela parte seca, né? Que a moto fica passando em outro lugar. Mas começou a secar. O que aconteceu de 1º e 1º corrida em 14º. Estava fora do meu alcance. Tem coisas que nós não controlamos. No mercado. A gente não é soberano. Quem é soberano é o mercado. Nós temos que fazer a nossa lição de casa bem feita. E torcer para que as coisas... Às vezes acontecem. Então, assim... É como eu falei. Você tem 22 corridas. 22 corridas por mês. Então, você tem... Muitas vezes, você não vai ser por todas. É normal. Mas você tem que ter. Às vezes, por coisas fora do seu alçado, as coisas acontecem. Mas o importante é você ser constante para ser vitorioso no final. Pode perder algumas etapas por desatenção sua. Ou por erro que faz parte de um óleo na pista. Alguém cai. Ou alguém bate e consegue derrubar. Ou o tempo muda e faz prejuízo. Ou um pneu defeituoso, que já aconteceu. Enfim. Eu já perdi corrida, inclusive, liderando na chuva, disparado. E quebrou um cabo de 5 reais. Um cabo elétrico. A moto apagou. Voltava a 5 voltas. Eu tinha 5 segundos de vantagem. Já ganhei a corrida. Eu ganhei a corrida. Eu ganhei a corrida. Não ter a reação, por exemplo, chutar, xingar. Essa é a reação que todo mundo... É o normal que você faria, né? É o normal. O que você tem que fazer, no momento que você toma essa puncada, usar isso a seu favor. Usar essa energia negativa para se tornar positiva. O que eu fiz? Eu tinha um final de semana seguinte, eu tinha outra corrida. Eu costei a moto do lado. Olhei para ela. Eu pensei... Eu vou treinar mais ainda, para a próxima corrida não faltar vitória. E sabe o que é saber? O que foi que aconteceu? Eu usei aquilo que estava preso na garganta, com proatividade para o meu negócio. Não treinei mais, foquei mais, e na última semana na Holanda eu ganhei a corrida. Então assim... Tomar... Você usar, às vezes, quando acontece alguma coisa que está fora da falsada, e tornar ela vitoriosa para o seu lado. Na reação que seria no dia seguinte. Entendeu? Você tem que ter a cabeça e não sair brigando contra isso. Mas usar isso para a sua favor. Entendeu? Eu acho bacana isso, cara. Quando você está... Essa questão da virada de chave ali de você, né? De você respeitar um pouco as coisas externas, que não dependem apenas de você, né? De manhã você levanta da cama, cara. Para você, bicho, você tem que fazer algumas opções, né? Entre elas é continuar fazendo aquilo que você quer fazer. Como, por exemplo, bicho, eu quero ser um operador de mercado, eu quero ser um atleta, eu quero treinar. Eu tenho que treinar. Eu tenho que ter ação, né? Mas a virada de chave para mim, para mim, na verdade, ela mudou quando eu comecei a ser um pouco mais... menos acomodado e ter mais atitude. Isso foi muito cedo, né? Porque, talvez, pela minha história, que eu não sou um cara nascido em terço de ouro, então, eu tinha que ter atitude muito cedo, né? Então, assim, eu tinha que fazer as coisas acontecer. Então, eu entrei no mercado de paraquedas, eu esperava entrar no mercado financeiro, mas quando eu entrei, eu tive atitude para tudo, para chegar onde eu cheguei. Então, eu tinha atitude de acordar cedo para trabalhar, eu tinha atitude de ficar até mais tarde para bater nas boletas quando eu era auxiliar, eu tinha atitude de quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o Scalper, de realmente criar essa oportunidade de comprar um título, investir em mim, né? Então, assim, tudo é uma questão de atitude diária. Então, eu acho que essa foi a virada de chave. Quando eu falei, cara, isso foi muito jovem, muito jovem. Quando eu falei, cara, eu tenho duas opções. Ou eu tento sair daqui onde eu nasci, ou eu tento ser alguém e crescer, mas, para isso, depende só de mim. E eu sempre fui um cara que, eu não sou, assim, como todo mundo na vida, foi amadurecendo durante o processo, mas eu sempre tive a convicção que tudo dependia só de mim. Isso até é ruim para mim hoje, tá? Porque, assim, eu sei que as coisas levam comigo o mundo nas costas, porque eu sei que sou um trator, sabe? Aquela coisa depende só de mim, não depende de ninguém para nada. Isso é ruim também. Mas, assim, eu sempre tive essa convicção. Tudo só depende exclusivamente de mim. E não adianta eu colocar a culpa em ninguém. Não adianta eu colocar porque eu perdi dinheiro a culpa da plataforma, porque a culpa da plataforma tá travando, tá travando a plataforma? O mundo é de plataforma. Tá travando a corretora? O mundo é de corretora. Ah, eu não tô tendo uma estratégia que tá funcionando? É estratégia. É a atitude que eu acho que faz o cara. Tá numa corrida, porra, eu não tô acelerando muito. Muita atitude, eu passo a acelerar. Então, isso vem com a maturidade. Mas ela só vem também, o Alex e o Lucas, no mercado financeiro, e aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade, é dinheiro com vocês, pelo que eu... O Lucas nem tanto, porque o Lucas já tá na capa velha de mercado, né? O Alex que tá recém-chegado nesse mercado. O que vai te determinar isso, é a base que você tá colhendo. É o conhecimento que você tá adquirindo. Isso vai te dar total confiança pra você... Pra você poder seguir adiante. Como você deve ter tido alguns mecânicos, alguns pilotos mais velhos que destruíram você no começo. Eu acho que você aprendeu quase tudo na parte do pilvismo, porque chegar onde você chegou, um esporte onde o reconhecimento no Brasil era prática, ainda não é aquela coisa, não tem um reconhecimento nacional. Chegar onde você chegou sozinho, fazer o que você fez nas costas, no peito, meu irmão, é pra poucos. Você é um cara de atitude. Se você não tivesse isso, você não seria mais 10% do que você é, e você chegaria até onde você chegou. Então, eu acho que essa live, pra quem tá assistindo, pras pessoas que estão nos olhando aqui pra mim, pra você ir embora de ter uma formação em lugares de profissões, profissões diferentes, você tá migrando pro mercado financeiro, eu afirmo pra você que você tem grandes chances de dar certo no mercado, chances assim, você já opera outros mercados, você já vai bem em outros mercados, são desse mercado que você tá entrando agora, porque você é um cara de atitude. Então, você é capaz de mudar a rota, a velocidade na sua mão, de acordo com o mercado. Eu tenho certeza, que o mercado é oportunidade, você vai estar lá. Se o mercado não der, você vai respeitar. Como você, como a gente tava conversando, você falou, cara, hoje eu fiz três operações, 26% do que eu queria performar em três operações, eu esperei. Então, isso, cara, é uma coisa de mestre, entendeu? É uma coisa que você já tem isso com você. Agora, pra quem não tem isso, cara, pessoal, adquira isso, vai nessa filosofia. Eu acho que é o caminho certo. É isso que você falou, porque o que eu faço, o que eu mais falo pros meus pilotos, que eu ajudo eles, né, que você tá passando aí pros seus alunos, a coisa principal que tem no ser humano, é a atitude mesmo. Porque depende dele. Afinal que é, por exemplo, você tá falando, depende de algumas equipas, por exemplo, eu dei por uma vegânia, a equipe que eu sempre procurei trabalhar era com uma família, né, e deixar eles o mais comuns possível que eles trabalham pra mim. Você deve ter outras pessoas também, dentro da tua equipe, a mesma coisa. Na hora que você entra no mercado, é você. Você é o mercado. Na hora que eu entrava na corrida, era eu e a competição. Não tinha ninguém, né, que nem uma equipe de futebol, um esporte coletivo, né, você depende dos outros pra poder ter o melhor, ter a melhor equipe. E o que eu sempre liguei com meus pilotos, por exemplo, os pilotos que eu tenho lá fora, vou usar um exemplo dele, teve um momento, o Ian tava andando super bem, no meio da temporada ele fez um décimo de uma corrida, liguei pra ele, conversei muito com ele, e a coisa que eu mais pedi pra ele é que ele mudasse a atitude. Não, mas a moto não corria, não importa. Se a moto não for, você tem que fazer a moto correr, pra ir mais tempo. Você que tem que tomar atitude, acha um ronto, você vai ter 90% das entradas, por exemplo, nunca vão ser perfeitas. Você sempre vai ter alguma deficiência, tem sempre alguma deficiência. Você que tem que pôr o resto, é sua atitude que tem que fazer a diferença. Se a moto corre um pouquinho menos, você vai tirar na frenagem. Se a moto não acelera, sai mais lançado, dá curva pra você ter mais velocidade. Então, você vai fazer a diferença. Ele, de uma corrida pra outra, em um mês, ele 15º e chegou em TV. E na outra ele ganhou. A moto era a mesma. Não mudou a motocicleta. A única coisa que mudou foi a forma que eu enxergo as coisas. Parar de enxergar a forma do vizinho, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Para não enxergar essa coisa. Enxerga o que você tem. Isso aqui é esse computador. Esse aqui eu vou comer a chiquinha de café aqui do lado. E você, com meu conhecimento, é isso que eu tenho. Tem coisa que eu tenho. Eu vou fazer isso com você, porque eu liado com isso. Então, eu tenho que fazer, continuar com isso que eu tenho. E é lógico, ser humilde, aprender também, como você também toma com você. É isso aí. Sensacional. Um ponto, acho que você comentou, que é bem interessante. Tem uma relação muito grande entre um atleta de esporte individual, com o trader, né? Porque vem comentando assim, ah, mas assim, você vai comparar com, por exemplo, o esporte coletivo. Pô, corre para mim hoje, é que hoje eu estou mal visto no esporte individual. Não existe, né? Não é aquela coisa, o volante fala para o meia, né? Pô, corre para o meia, marca por mim. Não existe, né? É tu e tu ali em cima da moto, não tem como fugir, né? E uma das coisas que comentam muito, sobre os atletas de alta performance, e é um assunto que eu acho muito interessante, muito bacana. É saber, literalmente, o que passa na cabeça de um atleta de alta performance em situações, vamos dizer assim, típicas mesmo do esporte. Tipo, pô, tá disputando um, tá no primeiro lugar e tem alguém na tua cola ali o tempo inteiro, né? Como é que é isso, assim, para o esportista na cabeça dele? Porque assim, tu tem a pressão de, bom, eu vou correr contra outros tantos, né? Mas tem um cara que tá na cabeça, se eu piscar, eu vou errar. Como é que é isso, assim, essa formação dentro do atleta, assim? E como é que tu traz isso para o próprio trading? Ó, para chegar na moto GP, na categoria máxima, vamos dizer, na categoria do Kim, para chegar na categoria do Kim, a gente tem que subir todas as categorias. Quando você chega nessa categoria, os caras estão aqui só feras. No caso do Campeonato Mundial, nós temos 24 pilotos na categoria principal. Então, são 8 bilhões de pessoas no planeta vão chegar a ser 24 em uma categoria. Então, é uma seletiva difícil para você chegar lá. Entendeu? Daí para calcular isso, cara. 24 vagas. É como eu falei ontem, 24 vagas para os melhores pilotos de automobilismo também. Então, quando você chega nessa categoria, todo mundo que trabalha com você já passou por todo tipo de crise que você já passou. Já tem malícia, tem visão de corrida, tem visão de mercado, tem tudo. Sabe lidar com situações difíceis, sabe mudar no meio da corrida. Se tiver que mudar, a estratégia muda também. ou numa corrida, ou até de ultrapassagem. Eu ponho aqui para por ali, tudo que eu vou passar, eu vou para lá. Todo esse tipo de conhecimento, todo mundo tem. Eu já fiz corrida, eu já fiz o nível, a corrida inteira, o tempo inteiro. Aí você está falando que hoje está livre, como Valentino Rossi, Sérgio Bernal, Lóvis Capirós, Lésbio Guilherme, Ed Lange, eu posso citar muitos nomes aqui, talvez alguns conhecimentos não. Imagina você fazer a corrida com os melhores pilotos do mundo, assim, a nada da tua roda, a zero de diferença, toda corrida, e você terminar a corrida na frente dele. Ele tinha todos os seus estudos para poder ir para passar, e você não estava vendo nada. Você liderou a corrida inteira. E mesmo assim, não conseguiu ultrapassar. Isso o que é? Conhecimento. É você saber, ter confiança naquilo que você faz, primeiro é autoconfiança. é muito mais fácil entrar atrás, com referências, que se tiver alguém te passando as dicas, não é mais fácil? Olha, vai acontecer esfaqueado. Então, tá bom, faço assim. Agora, imagina você estar na frente, você tem que tomar atitude sem ver. É mais difícil, né? Então, ser livre, quando você está livre e está sendo perseguido, essa é a dificuldade. Você saber de algo, e aí você tem que ter algo, controle de algo, confiança em você, acreditar naquilo. E aí você tem a malícia de você saber tapar o curado no momento certo, nas últimas voltas. Você sabe que aquele pode ultrapassar, aqui, você pode tomar pau aqui, pode tomar pau ali então. Aqui, eu vou fechar as portas para não tomar nada. Então, não precisa ir perdendo. Foi isso que eu fiz. Então, esse tipo de... Só que você está lidando com gente que tem o mesmo conhecimento que você. não é que você está lidando com um cara experiente e o outro inexperiente. Entendeu? Exato. Então... Não é uma disputa entre alta performance e o outro... Ah, não. O cara recém está começando. Não, não, não. É briga de cachorro grande. Exatamente. Então, esse tipo de pressão, assim, de última volta, eu senti hoje. Na hora que fiz a última entrada, eu falei, eu fiz certo, eu fiz certo. Eu fiz certo. Eu fiquei analisando durante o tempo. Eu fiz certo. Eu fiz certo. Eu fiz certo. Eu fiz o coração. Tá vendo? Tinha razão mesmo. O Luquinha, se a gente nessa corrida já pensou, é igual ao Mario Kart, né? A gente ia jogar as bombinhas para trás, assim, para ninguém chegar perto, né? Igual ao Mario Kart, jogar casca de banana, jogar tudo, eu ia atrás. Isso é louco. Pelo amor de Deus. Eu não consigo imaginar a pressão que deve ser você acelerando. Um cara colado ali, um gigante também, um cara que você sabe que pilota bem. Mas também acaba se rodando o hábito, né? Acaba se rodando o hábito, né? É, por isso que eu falo. O esporte, desde que eu vi, no Mundial, você tem constância, a pressão é constante nas suas costas. Então, você, depois de um certo tempo, se você não sabe lidar com esse tipo de pressão, todo dia, é melhor você cair fora do mercado ou melhor você piloto. Porque isso aqui, você vai acontecer sempre. Ah, vai melhorar. Não, não melhora. Pressão você vai ter sempre. Cabe você se assimilar e ir para cima e acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Pode perder algumas vezes, algumas vezes, professadas? Pode, a gente é humano. Nós erramos. O mais importante é você dar a volta por cima. Sempre. ter fé em você, né? Mas a fé não é só ter fé. É treinar para isso, né? Ter conhecimento, estudar, treinar também, às vezes, numa conta demo, faz um pouco de treino. Vê se você absorve aquilo que está absorvendo, depois você vai para uma conta real. Enfim, isso faz parte, também, acho que, do crescimento. Não existe sucesso sem sacrifício. Não tem como. É isso aí. Faz de para-chope de caminhão. Não tem como. Você quer chegar no sucesso, você quer ter alguma coisa um pouquinho mais, tem que ter o sacrifício. Não tem jeito. Você pega aí, todos os bilionários do mundo, todas as pessoas bem-sucedidas, elas abriram mão de alguma coisa na vida para ter o que tem. Não adianta. o cara chegar de cuequinha, oito e meia da manhã, ir para a mesa do, sentar, está no home office agora. O cara acorda de pijama, ele cueca, vem aqui para sentar, o cara sonado, e vai pensar, achando que vai operar, que o mercado vai abençoar ele. Não é assim. Ele tem que ter um sacrifício. Ele tem que estar estudando, o tempo que ele está tendo ocioso, e está adquirindo conhecimento para aquilo. Lógico que são dadas proporções. E detalhe, o mercado financeiro, qualquer um, o cara precisa ser, tem um pente igual da moto velocidade, que de oito bilhões, apenas 22 consegue chegar ali. Não, aqui, o cara com uma conta gratuita, ele vai comprar corretora, lógico, cada um mês de plataforma gratuita, ele só precisa pagar internet, para ele poder aprender a operar. Então, teoricamente, é mais fácil. E por que que se torna tão complexo? Por que que o cara não consegue aprender, se, teoricamente, ele tem tudo acesso, é tudo mais fácil, ele tem tudo na mão, isso depende dele. Então, os caminhos que as pessoas buscam também é de tudo, porque, de uma certa forma, não fazem aquilo realmente o processo correto, querem pular etapas. E aí, a gente sabe que não é. É. Com certeza. Pode complementar aí, o que você vai falar. Não, acho que é só isso mesmo, porque você deixou falar o Zingato também, o Alex também é bonitão, a gente fala bastante, Alex. Cheio de mal. Tem uma questão que foi comentada, que eu acho que casa muito com o momento que a gente está vivendo. Muita gente, não sei se alguns, talvez alguns, podem ter vindo até conversar contigo aqui, porque, a gente, em janeiro e fevereiro, a bolsa era uma, a bolsa, o dólar era uma coisa, em março mudou tudo, e agora também, a volatilidade, que aumentou absurdamente em março, agora, tem no mercado, a gente não é um mercado volátil, mas ainda um pouco menor. E, isso no trade, e com certeza no esporte, tu pode comentar, Alex, saber se adaptar aos diversos cenários, é tudo, né? Porque, com certeza, como comentou, um dia vai estar chovendo, outro dia vai estar sol, outro dia, enfim, ele se torna sol. É, ou chove sol, exato, no mesmo dia, né? No outro dia, o Banco Central entra, quebrando todo mundo, o dólar cai em 30 pontos. Então, assim, é uma série de situações, não é um trabalho muito assim, que ele tem uma constância no aspecto de informações. São coisas que, muitas vezes, tem que se adaptar no mesmo dia, né? No mesmo dia, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Então, como é que era essa questão da adaptação no esporte? Porque, com certeza, teve situações que teve que se adaptar dentro da mesma corrida, né? O que é incrível, é fantástico, né? A gente tá falando de milissegundos e tem que se adaptar, né? E também situações que teve que se adaptar ao longo, talvez, de uma competição, alguma coisa assim, porque, ah, aconteceu tal coisa, ou pneu, ou carro, teve que mudar alguma coisa, enfim, são situações que, certamente, deve ter enfrentado. Olha, no nosso esporte, eu já tive que fazer várias vezes adaptações durante a corrida. Durante. Né? Poder parar no box, fazer o outro acerto, trocar de pneu, que fez o pneu errado, e depois sair de novo. Não dava. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer esse tipo de manobra dentro da corrida, né? Vou dar um exemplo. Um exemplo. Eu, uma vez que estava correndo, estava, duas costas estavam quebradas. E aí, era a Valência, final de, já, outono, né? Mas estava quente, estava a 30 graus. Aí, estava na corrida, com aquela dificuldade de respirar, cada vez que eu virava a moto, você tem que enfiar uma faca nas costas, além de você cansar, você não respira. E aí, eu estava em outro lugar, mais ou menos, estava um piloto a dois segundos, eu piloto a dois segundos, estava cinco, estava isolado, assim. Eu não estava aguentando mais. Sabe aquela sensação de você estar mergulhando por baixo d'água, chega uma hora que você fala, não, você só tem ali, ele já não tem mais oxigênio, você ainda quer dar aquela forçável. Eu estava naquela condição. Aí, quando eu olhei para a placa, eu falei assim, acho que a corrida deve estar acabando. Agora eu vou olhar para a placa, né? Porque eu não queria ver as voltas que estavam voltando. A informação, o cara disse que eu passava em volta. Quando eu passei, eu falava, 15 voltas para terminar tudo. Aquilo foi tão difícil. Eu não tinha mais gás. Fisicamente, eu estava esgotado. Eu não tinha. Aí que está. Eu acredito muito em Deus. Quando a gente lidar com o esporte, a gente tem um risco muito, a gente se aproxima, acho que mais. É o caso do senhor. Pouco invadido, porque aí estava na garupa toda vez. Mas eu sempre estou muito presente na minha vida. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu consigo. Eu comecei a acreditar em mim. Eu não tinha mais, fisicamente, eu estava exato. Eu não tinha mais oxigênio. Eu estava ficando bom. Eu não tinha mais força. E aí, eu comecei a focar a curva curva que eu estava fazendo. A cada, cada momento que eu fazia, eu só focava naquilo. Eu não estava pensando a volta inteira. Eu estava pensando o passo a passo que eu estava fazendo. Eu comecei a focar nisso, focar nisso. A minha concentração foi tão grande, hein? Que durante as últimas 5 voltas, eram 30 voltas na corrida, eu estava na metade. Eu encostei. Estava 5 segundos na minha frente, tinha que ficar 5 segundos. Quem estava atrás de mim, estava 5 segundos e ficou assim. Quer dizer, eu melhorei minha performance estando numa condição difícil. Porque eu acreditei naquilo que era possível. Fisicamente, não era possível, mas eu acreditei assim. Eu tomei uma atitude ali que era muito difícil. Eu tomei uma atitude falando que isso era possível. tem coisas que a gente passa na vida com dificuldades, dores. A dor é só do tamanho daquela que o Ken está sentindo. É difícil você falar, está doendo muito. A pessoa que está fora não sabe quanto é a sua dor, não dá para medir. Só você. Então, tem certas coisas na vida, e ela me ensinou, que a gente tem muito mais força do que nós imaginamos que temos. Só que nós só conseguimos entender isso quando passa por algum trauma. Infelizmente, quando você passa por esse trauma, e você sobrevive, você entende o quanto de força nós temos ainda, além do físico, além do mental que nós temos. Quando nós acreditamos e não mesmo. A nossa energia está muito acima daquilo que o nosso corpo pode nos dar. Então, aqui é a mesma coisa. Eu to falando assim, você pode tomar um reviravolta no mercado, e você tem que se adaptar para circunstâncias. Você pode até ser perdido, mas você pode fazer outra entrada, você pode mudar a estratégia, por favor, e fazer outra coisa. Não é porque essa lista está perdida. Não está perdida. Também saber reconhecer quando é um momento que você parar, pôr a cabeça para esfriar também, para voltar tranquilo, você está atrapalhado. Foi o que aconteceu comigo. Quer dizer, no começo do mês, eu me atrapalhei, e fui, 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 e aí o buraco ficou maior. É você também ter a seriedade de poder falar, não vou parar, deixa eu colocar a cabeça para fora, vou ficar um dia fora, se eu não recuperar, e entro de novo. Foi o que eu fiz, pô, saio vitorioso. Então, assim, tem que ter essa... Eu estou acostumado a lidar, por exemplo, no que eu vivi, com circunstâncias que eu tinha que me adaptar naquele momento. Ah, não, 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 para aí, vai amanhã. Não, agora. Se vira, porque não dá para parar no box para pedir ajuda para ninguém. Você tem que resolver agora a situação. Ou o pneu está gastando mais, outras circunstâncias que eu posso falar para vocês, eu estava disputando a corrida um terceiro, não era um pódio, em Verez, na Espanha. O meu pneu acabou, eu não tinha mais tração na moto azeira, acelerava, a moto saia derrapando, e eu estava brigando com esse piloto japonês. Só que eu não queria mostrar para ele que eu estava fraco. E ele estava com uma moto muito melhor que a minha, muito melhor. O que eu fiz? Eu fiz uma volta, eu vou fazer uma volta tão perfeita, tão perfeita, que eu vou desmoralizar ele. e ele estava lá puxando, puxando, faltando cinco roupas, eu passo ele, aí eu faço metade da pista numa perfeição, na melhor que eu podia fazer. E foi exaustivo. Eu faço outra volta assim, quando eu olho para trás, ele estava há um segundo e meio. Sabe o que aconteceu? Psicologicamente eu falhei ele. Não é que ele não tinha capacidade, eu fiz ele acreditar que ele não tinha mais chances comigo. Mas ele tinha muito mais moto, mais competitivo que eu. Só que, eu por acreditar mais em mim, fiz a diferença. e aquilo ele tomou uma lição para a cara dele, provavelmente, e depois ele não fez mais aquilo. Mas então, você acreditar em você, mesmo que as coisas estejam contra você, é fundamental para você sair vitorioso. Nem sempre o resultado é imediato, tá? Mas demora um pouquinho. Mas se você acreditar e fazer as coisas by the book certinho, sem fazer loucura e fazendo trabalho constante, o resultado aparece. Olha, pessoal da live, eu não sei vocês, mas amanhã eu vou operar diferente, viu? Amanhã eu estou motivado para operar, viu, galera? Agora, essa questão da adaptação, só dando uma pontuação em relação a isso, a gente está passando por uma crise de ser precedente que não sabe onde vai acabar e não sabe como vai acabar. Então, o momento é muito difícil para todo mundo. E as outras crises, embora pontuais, foram crises diferentes, que nada é igual a outra, nenhuma crise é igual a outra. mas eu acho que a questão por estar esse no mercado esse tempo todo, é que eu tenho, assim, o mercado financeiro e para as coisas na vida não é sempre o mais forte que prevalece e nem o mais inteligente. É aquele que melhor se adapta. A mudança. a mudança. Então, o mercado vai mudar muito, estejam preparados que a gente vai sofrer uma mudança de mercado financeiro muito grande aí, de tudo, como um todo na vida, estrutura de mercado, fundamento. Então, só esteja preparado para isso. Então, quem tiver aberto e conseguir se adaptar a essas mudanças é um cara que tem espaço para ficar durante muito tempo no mercado e acho que para qualquer segmento. Sensacional. o que tu fez ali, Alex, fazendo uma correlação com o mercado, é tape reading puro, né? O que vai poder saber? O dia que tu estava comprado lá em 50 do cheio, o mercado está indo contra e não podia na hora do pregão dar aquela cara... Não podia chorar. Não podia chorar, né? Tinha que aguentar no osso, como se diz, e tentar mostrar alguma coisa, porque ali a briga é de novo, de cachorro grande, né? Ninguém é inocente nessa briga. E aí, se mostrar uma fraquejar em algum momento, com certeza, o mercado vai para cima. Mas a parte psicológica do Alex, essa estrutura emocional que ele tem é uma coisa, assim, realmente, que a gente está sendo, a gente está sendo agraciado com uma experiência dessa, né? Acho que para todo mundo aí serve, Alex, como uma motivacional para todos aqui que estão nos assistindo para ver essa questão de superação pessoal. Se alguém tem alguma dúvida que é possível, gente, acho que essa dúvida ela ficou latente que é possível sim, depende de todo mundo. Acho que em vista da sua trajetória profissional, isso aqui para a gente é muito fácil. Isso aqui para a gente é muito fácil. não, não é desmerecer ninguém, acho que cada um na sua área, mas é o que a gente fala aqui, o mais importante, o mais importante do público que eu sempre estou fazendo na vida, o que a vida me ensinou foi sempre acreditar em você mesmo. Mas não acreditar e ficar parado em casa quando você ficar ansioso, ficar parado quando você abrir a tela do computador na hora que abre o mercado e eu vou fazer o meu game e eu falo, não é assim, você tem que fazer o que você faz, tem que fazer sacrifícios. o que a gente falou no começo do vídeo, a vitória vem no dia a dia. É o treudo e o treudo e o treudo e a corrida de moto no final de semana, por vários pontos, é o dia a dia treinando, se preparando para chegar à vitória. Não é no final de semana que você vai conseguir. Então, é uma dedicação constante. Você tem que fazer a sua parte e continuar acreditando. Mesmo que as pessoas falam que você não é capaz, nunca deixa o que você não está bem, você não está bem. Enfim, recusar um sonho que você tem. Eu já fiz tanta coisa, até que a minha família inteira foi contra mim. Eu fui físico, era loucura aos olhos do que eu fiz. Aos meus olhos, não. Eu já fiz all-in, por exemplo, na competição. Eu já fiz all-in. E deu certo. Sabe por que deu certo? Porque eu dependi de mim. Que nem o 15, ela deve ter conhecido. Ah, sim. Eu conheço histórias de grandes empresários, de grandes entidades, bem-sucedidas na vida, tá? Muito bem-sucedidas. E a pessoa foi tudo aqui, porque essa pessoa não tinha nada. A última história foi de um estilista no ano passado, na Itália, que é um estilista tão grande como o Chanel, Antônio Clout, né? O Antônio Clout chama, que é muito conhecido na Europa. E o escritório dele é uma coisa linda. Esse cara tem uma estrutura enorme. um cara a gente com 1.020, em nota 10. Então, eu vou conversar com ele e falar, Alex, eu tinha 20 euros, eu já tinha 10 anos de mercado, 20 euros, e eu fiz 20 euros pra fazer o negócio funcionar. E eu falei, eu vou fazer esses 20 euros funcionar que eu tenho que fazer. E ele fez uma forma de desenhar as roupas dele, e hoje o cara se tornou um impédio, dentro do mercado de moda, por exemplo, né? Então, é legal você conhecer gente de sucesso, porque a trajetória de toda pessoa sem esse seu sucesso tem uma história bonita por trás. O sacrifício, ele tomou muitos nomes, quebrou, se machucou, né? Até pra você ter que ter toda essa experiência. Eu brinco muito com as vezes com a educação universitária, eu já sou boa, né? Mas eu brinco com a educação universitária assim, isso aqui tá quente, não põe o dedo e vai queimar, não põe o dedo e vai queimar, não põe o dedo e vai queimar. Aí a criança vai lá e... tem coisas que a pessoa tem que ter a cicatriz própria, não adianta você querer se ensinar, acho que você deve passar muito isso, né, Kim? Com os alunos. Tem uns que abumam e outros que machucam e não foi por falta de aviso. Você avisa, avisa, avisa e toma o tom, e fala assim, avisei. Mas às vezes a pessoa tem que ter a cicatriz dela pra lembrar daquele filho, que não deveria ter feito, né? Tem um aluno hoje na mentoria, por exemplo, que tava fazendo aula, a gente no curso daquela aula ao vivo que a gente faz, o cara tava operando. Aí quando a gente da sequência terminou, e a gente foi fazer um bate-papo, ele tinha prestado atenção na aula em momento algum, porque ele tava operando, cara. Eu falei, bicho, porra, que concentração é essa que você quer, cara? Você sabe, a ansiedade toma conta do cara, né? E acontece com muita gente. O cara, ele fica ansioso pelo resultado, ele é capaz de deixar de entender muita coisa, o processo fica mais árduo, né? A coisa fica mais pesada, quando o cara quer passar e não quer ter um entendimento, e aquela preparação básica que ele tem que ter. Então, acho que muita gente aí que tá vindo pro mercado financeiro, tá vindo com um viés de que isso aqui é muito fácil e ganha dinheiro muito rápido, né? Que com 20 euros você vai ganhar muito, vai ganhar uma fortuna. Tudo bem, o cara, ele tinha 20 euros, mas ele tinha uma história já, ele tinha um know-how, né? Sim. Então, se você tá com pouca grana pra operar, mas se você tem um know-how, beleza. Então, vai, vai e segue em frente. Você tem uma história, tem uma bagagem, né? Quando o cara chegar com pouca grana e zero de bagagem pra começar a tentar ganhar uma fortuna, ele pode se manter, mas uma fortuna não é o momento, né? Eu demorei, cara, demorei pra operar no pregão lá, bicho, eu demorei pra operar pra mim por conta própria, eu fiquei oito anos, cara. Oito anos trabalhando, atendendo o telefone, atendendo os caras bons de mercado, pra poder aprender, cara. E aí depois, quando foi em 2000, eu falei, pô, tá beleza, aí surgiu a oportunidade, mas eu tinha uma bagagem, eu tinha oito anos e tinha pouca grana. O dinheiro que eu tinha lá, eu dei de entrada, eu fiquei com um saudinho na conta pra operar, e, cara, metia as caras, mas eu tinha oito anos de história também pra operar. Então, eu tinha uma bagagem, e era pouco ainda, viu? Pelo que os caras que estavam do meu lado, pelos caras na mesa que eu bati a papo, que tinha 15, 20 anos de mercado, eu fui arrojado. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Eu vou falar pra você que tem caras que conhecem o mercado financeiro, que são verdadeiros... Os caras que conhecem tudo de mercado financeiro, né? Assim, tem mais experiência do que eu, tem mais tempo de mercado, mas foram caras que, em momentos alguns, eles não tiveram essa... e foram arrojados. No momento, eles ficaram contínuos ali e se arrependem disso. Então, acho que a questão da oportunidade... Algumas palavras parecem meio clichê, né? Mas a questão de, realmente, você tá ali, pra aproveitar o momento ali que você tá com cais, e acelerar, cara. Porque, se não, você fica pra trás. E isso é pra trás, né? Como agora você tá falando aqui. Agora a gente vai vir com uma nova era do mercado, né? Isso tudo vai mudar, na verdade. Vai mudar muita coisa. E quem tiver bem estruturado vai, com certeza, aproveitar e sair na frente. Eu acredito. Sem dúvida. É, com certeza, se diz muito, né? Que na crise é que surgem as oportunidades, né? Agora, a gente, no mercado, a gente vive em crise, né? No ponto de vista de que... Crise é essencial, essencial. Exato. Com certeza, na modalidade, Alex, teve muitas situações de crise, ou pessoal, ou situações, realmente, da diversidade. E o pessoal tá perguntando muito no chat em relação a isso, né? Como... Putz, como é que foi essa situação, essa mudança, até em casos de... Vamos dizer assim... A pergunta do André Novaes, a pergunta é exatamente isso, né? Como que lidava com essa questão da dor física e emocional depois que sofreu uma queda e se machucava, né? O pessoal tá perguntando muito essas questões, assim. Pô, mas caiu, tudo bem. Teve uma crise. Muda a cabeça, teoricamente, né? Alguns mudam a cabeça, saindo do jogo, né? Pra quem não consegue se adaptar. E como é que era pra ter essa questão de... Pô, surgiu uma crise, surgiu uma dor no braço, mas a mão tem que ficar no... Tem que continuar andando, não tem como fugir, vamos dizer assim, né? Ou até mais, Aluquinha. Ou até mais, Aluquinha. No seguinte, não. No outro dia. No outro dia. No outro dia. No outro dia. Eu achei que ia sair, machucar, chegar no box, trocar a luta, o capacete, pegar o tramonto e sair. E como é que você fazia, Aluquinha? Como é que lidava com isso? É acreditar em si muito si próprio. O importante é você entender o que é que aconteceu. Quando você sabe o porquê que aconteceu, se foi um erro deu, ou um problema na pista, uma falha da motocicleta, isso, pum, vira a página. O problema é quando fica a dúvida. É que nem você tomar um pau no mercado e não entender por que tomou. Aí você vai lá ter um... É, aí você tem que analisar. Ah, puta. Fiz isso. Foi culpa minha. Ok, então eu errei aqui. Então eu vou fazer dessa forma diferente. Ou, putz, foi um setup errado que eu fiz, então eu vou mudar o setup pra fazer. Entendeu? É isso que é importante, mas é aquilo que eu falei no começo. A autoconfiança é extremamente importante pra esse tipo de atividade. Muito. Se você tem, por exemplo, cai, machuca, machuca. O asfalto é duro pra todo mundo. E todo mundo que perde dinheiro dói igual pra todo mundo. Não importa, proporcionalmente, o tamanho da carteira de cada um. Dói igual. Não dói mais pra um ou menos pra outro. Dói igual. Entendeu? Então, a aula que a gente teve a aula semana passada, foi uma aula inteira de gestão de perda. Como lidar com a perda quando a gente fazia gestão. Aquilo, pra mim, foi até fácil de assimilar. Eu já tive experiências minhas vividas. Em número a gente colocou, mas eu falei, cara, isso aqui é exatamente o que eu pensava. Porque eu vivi esse tipo de situação. Então, o mercado tá pra todo mundo. Todo mundo pode ser vencedor. Mas, a vitória existe pra aquele que mais acredita. Aquele que não acredita, ou tem dúvidas, ele não fica no mercado, em mercado nenhum. Em nenhum tipo de profissão. Porque no primeiro acidente, se ele cair, ele se machucar, ou dois, três acidentes. E falar, tá doendo muito? Vou parar? Então, a vitória existe pra aquele que mais acredita. Vai ser fácil? Não. Pra ninguém que é vencedor de sentido, nada foi fácil. Tudo foi a base de conquista. E tem dores. É uma história, né? Que nem se tinha um filme. Momentos bonitos. Aí tem o momento do grama. E depois o momento da superação com o final feliz. É isso que você tem que buscar. Tem uma comédia no meio. É verdade. É verdade. É verdade. Tem por aí mesmo. Tem por aí mesmo. É. Sensacional. Bom, experiência aí pra vocês, pessoal. Vocês estão... Continuem mandando aí as dúvidas, tá? É... Realmente aí tem... Tem bastante ponto aí pra falar. O pessoal perguntou muito também de plataforma. Pra quem, eventualmente, não conhece, no canal ali tem bastante... Tem vários vídeos que a gente faz sobre o Profit, especificamente, né? Então, pra quem tem essas questões de dúvidas também. Ah... Deixa eu ver que eu separei mais algumas questões aí. Eu ia perguntar pra vocês sobre a questão de oportunidade. Principalmente vinculando agora. Ah... E também pratiquem. Essa questão de oportunidades na bolsa agora. Ah... Como é que tu enxerga isso, essa questão? Ah... Nesse momento. E... Uma dica também pros traders. O que que... Na tua visão, Tukin, do teu ponto de vista, o trader tem que fazer agora. E tu, Alex, também sobre isso, né? O que que o trader tem que fazer nesse momento? O que que é o mais importante pro trader nesse momento? Acho que alguém pode responder isso. A gente pode responder juntos isso aqui. Mas, assim, eu vou falar uma coisa, eu posso ser classificado, né? Mas é a verdade. O cara tem que se alavancar um pouco mais agora nesse momento de crise. Não tem jeito. Ele tem que se expor. Aproveitar um pouco mais. Mas ele tem que saber o que ele vai buscar. Porque é diferente. Você, hoje, imaginar uma bolsa a 80 mil pontos, que é o que fechou hoje. Você imaginar 80 mil pontos do ano passado. Hoje ela tá muito mais cara. Porque ela... Ano passado a gente tinha reforma da previdência. A gente tinha um crescimento de PIB. A gente tinha algumas coisas... Alguns fatores positivos pra que essa bolsa superasse os 120, 150. Esse ano, hoje a gente não tem. Pelo contrário. A gente tem um Banco Mundial aí, o FMI, falando uma retração de 5% do PIB. Então, ele entra meio a caro. Mas quando o mercado, ele vai pro mundo e dá uma distorção muito grande. O circuit break, 10% de queda, mais 10% no dia seguinte. O cara tem que arriscar um pouco. Mas a gente fala, cara, eu vou comprar aqui. Vou segurar um pouco o balanço. Vai tomar um puta calor. Ele vai comprar e vai dar o circuit break. Ele vai estar comprado. Ele vai virar de um dia pro outro comprado. E aí aparece com um ajuste de 10% onde ele pega essas porradas. Então, assim, o momento que o cara tem agora, de oportunidade, é justamente esse. Mas ele tem que estar disposto a correr o risco. Ele tem que estar disposto a correr o risco e ele vai ter que sair da zona de conforto dele e ficar um pouco mais de peito aberto do mercado. E o mercado vai, de certa forma, pode machucar o carro. Mas ele tem que entender que ele vai pra esse mercado, que ele vai pra esse momento, ele vai já não dando ao íntimo. Ele vai, um valor que ele vai colocar, ele tem que estar disposto a realmente falar, cara, olha, isso aqui, esse valor, se eu perder, eu não vou morrer. É isso que ele tem que ter em mente. Ele tem que pegar aquele dinheiro que está guardado no colchão. E é difícil falar hoje de dinheiro no colchão porque, puta, está uma situação grave ali, nego tendo auxílio aí de 600 reais por mês. Então, muita gente não tem grana. Estou falando pro cara pegar dinheiro em banco e colocar em bolsa. Não, não é isso. O cara tem uma grana hoje. Ele pode pegar uma parte daquela grana e comprar alguma coisinha em bolsa, colocar ou vender alguma coisa ali. Porque a volatilidade agora é que faz a grana. E o mercado financeiro, pra quem é trader de mercado, pra quem trabalha no mercado, a melhor coisa que tem é a volatilidade. É a coisa, assim, surreal. Que dá chance de você ganhar e dá chance de você buscar quando você perde. Então, pra gente, no mercado financeiro, todas as crises foram em períodos que a gente ganha mais grana. Mas, assim, sempre correram um risco comedido, né? Mas correu isso, tem que estar disposto. Então, e é indigesto, né? Porque a gente não é constituído, a nossa fisiologia não é feita pra correr risco. Quem gosta de correr risco? Ninguém. Você vai atravessar uma rua movimentada, imaginar o TGT? Você não vai atravessar, você vai atravessar em cima da ponte. Você não quer correr risco. E o mercado está correndo risco o tempo todo aqui, cara. Porque você está exposto o tempo todo. Pra isso, existem alguns caminhos, né? A gente fala que o Alex tá estudando e tem um monte de mecanismo aí pro cara poder tentar controlar isso. E, entre eles, o principal, por isso que a gente bate bastante naquela tecla X, aquela aula de gerenciamento de risco, é pro cara saber o tamanho dele no mercado. Ele faz aquilo e se adapta aquilo pro bolso dele. Então, como você falou, o cara, às vezes, pra um cara perder mil reais, não é a mesma coisa pra um cara que perde um milhão. O cara que perde um milhão, por exemplo, ele tem... Ah, sei lá, tá com X milhões na compra. Às vezes, o cara perde mil, mas ele tá com 1.500 na compra. Então, ele perde 75% aí, 60% do capital que ele tem investido. Então, é isso que o cara tem inteiramente. E, de novo, né? Lá pro começo da live, o que o Alex falou, são 30 voltas, são 30, 22 voltas aí, não sei quantas voltas no campeonato, né? Então, são 22 dias no campeonato. Então, o mês é isso aí, né? 22, 23 dias. Agora, Alex, só complementando o que eu quero que você fale aqui, dessa questão dessa percepção, né? Mesma pergunta, queria que você, mesmo com o seu pouco tempo aí, nesse mercado de dólar, já tem um mercado, os internacionais já tem uma experiência pra falar. O que você falou, falou tudo. Eu sempre vi as crises como oportunidades. E o que acabou aí, o mercado financeiro, acho que todo tipo de mercado, são os momentos difíceis que se cria mais oportunidades. principalmente no mercado financeiro, que ele fica mais rolado. Vou te falar, eu sou novato como trader, né? Já um pouco no mercado já há quatro anos, mas eu sou novato como trader. Hoje, eu fui acima da minha meta. Com três entradas. O que eu falo muito com o meu sócio, o meu sócio me ensina muito, né? O Luciano fala assim, Alex, você tem que ser sniper. Mas espera, né? Olha, precisa e vai dar oportunidade. Eu abri vários gráficos de fora que você não enxergava nada. Pra mim tava tudo congestionado ruim. Fiquei lá uma hora, uma hora e meia na tela, olhando, 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 namorando, pra ver a oportunidade pra aparecer. Quando apareceu, pum! Belisquei o meu, mati minha meta. É aí que eu falo assim, você tem que ter traçado uma meta mensal, né? Você pode chegar também e ir lá pra cima pra querer. Não, tá muito bom hoje e agora vou fazer o dobro. Não. Bateu a meta. Pronto. Cumpri a minha meta do dia. Enfim, foi até um pouco acima da meta. Pra quem tá aprendendo. Então, assim, eu fiquei feliz. E eu vi que o mercado tava hoje difícil. Eu senti ele mais difícil. No meu ver, né? Não vou linguajar mais, não sei, mais de aprendiz. Mas eu sinto o mercado. Pra um cara profissional que nem o Kim, provavelmente ele vê o mercado com muito mais oportunidade. Eu vejo oportunidade, mas oportunidade, por exemplo. É muito maior que pra mim. Mas, mesmo assim, pra um novato ter que ter oportunidade de buscar, eu acho que dá o problema. Se você tenha critérios. Não seja louco. Não vai expor 70% do seu capital. Eu, por exemplo, aquilo que eu coloquei, se eu tomar pancada, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Faz falta sempre. Mas não vou morrer. Entendeu? Uma coisa que eu ensinava desde o começo. O dinheiro que você tem que colocar pra trabalhar tem que ser um dinheiro que você tá disposto a perder. É isso. Se você fala assim, não, eu não posso perder esse dinheiro, então não coloca. Coloca um valor menor e começa no básico. Você não pode ficar ferido. Né? Você pode machucar. Não ficar de uma forma que você não pode ter oportunidade. Então, você tem que fazer dentro da estrutura de cada um. Quem falou, às vezes, um milhão pra um. Um super cara não machuca. Mas mil reais pra um, fede de uma forma que então não trabalhar com cem reais. Cinquenta reais e assim. Acho que dentro da proporção de cada um. E se você tomar pancada, a pancada não vai te matar. Vai deixar você continuar vivo no mercado. É bom. Sim, sim. Você tem que estar disposto também a correr o risco de perder. É. Então, o cara tem que estar disposto a perder. Não, não. Eu tô disposto a correr esse risco. Então, quando ele já faz essa aceitação, a coisa parece que flui mais fácil. Claro. Mas é o que a gente falou, né, Kim? O mercado tá assim hoje. Ele tá assim. Ele tem um mês. Pode ser que seja um mês difícil, vamos dizer assim. Mas nós temos dois meses. Depois, além dos mensais, a gente faz anual, né? Pelo menos eu faço o meu plano anual também. Então, a minha meta no final do ano é ter isso. Reinvestir aquilo que eu ganhei. Enfim, tem uma retirada de X. Você monta o seu plano de negócios, né? Então, você tem que manter a sua média. Eu acho que, às vezes, você pode machucar um pouco aqui. Depois, de um outro dia, na outra semana, no outro mês, também tirar. Então, o importante é você manter a sua constância. Eu acho que isso é o fundamental. Te dar oportunidade. Bateu a tua meta? Eu, pelo menos, sou assim. Pô, eu tô fazendo a minha meta. Não quero ser guloso, ganancioso, né? Ah, posso fazer? Pode fazer mais? O mercado pode fazer muito mais. Sempre dá pra fazer mais, né? A gente ganha, mas... Pô, dá pra fazer dez vezes mais. Só que você tem que ter a cabeça livre de seguir os procedimentos daquilo que você tem desenhado pra você, né? E não dar o passo maior que a perna. Eu acho que isso é fundamental. Show de bola. Sensacional. Pessoal, não esqueçam, gente. Deixem o seu like. O papo foi fantástico. Estão mais de uma hora aí conversando. Tem assunto pra caramba. Se inscrevam no canal da Analogica, deixa também o like e o sininho que você sempre recebe essas lives ao vivo. Pessoal, pra não se estender muito, que de oito e meia também tem que dar aquela... Ó, o Kim e o Alex também tem que dar aquela descansada que a gente não pode se espremer. Amanhã tem mercado, pessoal. Tem muita dúvida aí. Tem muita dúvida aí, mas uma em específico que eu vou trazer que eu acho que é bem importante dos comentários. Que é a questão da revisão do operacional, né? Certamente, na minha percepção, assim, a revisão do operacional é dos pontos... É difícil tu elencar quais são os pontos principais, mas é aquilo. É tu ver... O TV, eu não sei como é que é exatamente no MotoGP como era, né? Em alguns esportes, o esportista, ele vê literalmente um vídeo do que fez, né? Ah, eu fiz isso certo, eu fiz isso errado, né? Alguns, enfim, anotam que tem N maneiras, né? Só que essa questão da revisão do operacional é a correção dos erros. Eu acho que, por exemplo, porque no trading é aquilo. Não adianta, eu ganho muito. Mas eu tenho que perder pouco, né? Se você ganha muito, se você perde mais, deu. Está fora do jogo, né? Então, no trading é aquele. Quem erra menos permanece, né? E no esporte de alta performance também, né? Vamos estar trabalhando contra adversários de alta performance, a performance técnica. A performance técnica é muito, em alguns momentos, é semelhante, né? O que vai, muitas vezes, diferenciar é, pô, é um erro numa volta, numa situação que pode definir, às vezes, uma corrida, né? Então, essa correção de erros, eu acho que é fundamental no trading, não tem como fugir. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, Alex. Como é que tu fazia essa revisão na tua vida mesmo profissional, né? E como é que tu traz isso pro trading? Olha, em competição a gente revisava toda hora. Eu acho que uma das coisas mais importantes que tem do aprendizado é você fazer a revisão daquilo que você fez. É só assim que você vai conseguir se auto-ver daquilo que você fez, bem feito ou mal feito. Ou poderia ter feito melhor, né? Então, no nosso, a gente faz a reunião técnica todo dia, revisando. Porque assim, na competição, nunca é rápido o suficiente. Sempre tem alguma margem melhora. A gente tá sempre buscando, pô, mas chegou no limite. Não existe limite. O limite é uma coisa que psicologicamente nós colocamos em nós mesmos. Se você fala que você vai ganhar só, só pode fazer 10% por dia, é só 10. Você não precisa passar disso. Se você falar que é 20, é 20. Assim, o limite não existe. O limite é... Tudo é possível. Tudo é possível. Basta você desenhar e fazer análise certinho. Então, o que a gente fazia era, pô, já cheguei no meu limite, batia o recorde da pista, tomei o segundo na frente, por position. Não, mas se a gente fizer isso aqui, isso aqui dá pra ser mais rápido, mas constante. Então, sempre tem uma margem. Eu sempre fui muito... Eu sempre cobri muito. Eu, comigo mesmo, eu sou muito duro. Demais. Mesmo, às vezes, quando eu ganhava corrida, tava fazendo... Na frente das câmeras, a gente sorria e tal, tudo legal. Mas quando eu chegava lá atrás, eu não tava feliz. Porque eu poderia ter feito isso melhor, aquilo melhora, aquilo melhora. Aí eu vou, assisto a corrida, sempre com os técnicos, sempre com a pessoa de telemetria, sempre com o técnico de pneu, de suspensão, enfim. Eu tenho que ter um monte de técnico. E vai analisando. E tudo aquilo que dá pra ser melhorado, pra gente levar melhor pra próxima etapa. Então, a autoanálise, eu acho que é fundamental pra você se analisar e ver o que tem de melhor, mesmo que você tenha feito tudo certinho. Mas se eu tivesse, eu perdi essa entrada, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu acho que é extremamente importante. Perfeito. Eu concordo. Mas eu acho que você tem que, primeiro, analisar o problema, né? Onde tá aí? Qual que é a raiz do problema? Porque, às vezes, o cara tá no mercado aqui, às vezes, o cara tem uma letra boa, o cara entende bem o mercado, só que ele tem uma ansiedade, por exemplo. Então, porra, vai controlar a primeira ansiedade. Vai, sei lá, fazer um ioga, tachishuã, tomar rivotril, pra operar, assim, cara, faz alguma coisa, mas não fica ansioso. Então, é a mesma coisa que você tá falando. Pô, Alex, tá ali, e eu não sei se funcionava assim também. Pô, você tá lá, você vai estudar. Mas você vai estudar o quê? Nessa corrida, eu vou estudar os meus adversários. Você tem um foco? Você tá estudando algo específico. Eu vou estudar a parte mecânica, sei lá, o parafuso novo que tem. Eu vou estudar, então, você detalhar os estudos, né? E não falar, puta, eu vou estudar. Mas eu vou estudar o quê? Eu vou estudar o que eu já sei? Eu vou estudar o quê? É a minha deficiência. Eu acho que esse é o ponto principal. É estudar onde eu tenho deficiência. Porque naquilo que eu sou bom, naquilo que eu tenho facilidade, a coisa flui com o tempo. Então, identificar esses focos aí. Então, o cara, às vezes, fica na plataforma, estudando replay de mercado, que tem esses replays analógicos que tem. Fica mostrando o janeiro de 2016. Não tem cabimento estudar o janeiro de 2016, porque o mercado hoje é completamente diferente. E mudou muita coisa. Então, assim, mas eu manjo de plataforma. Então, tem que estudar o quê? O movimento de mercado? Então, eu vou estudar isso. Tem que relaxar. Tem que estudar. Ler um livro. Assim, buscar, priorizar aquilo que ele tem de deficiência para o mercado. Perfeito. Quando a gente fala de análise, a gente fala de análise técnica, pessoal e também do concorrente. Você tem que analisar tudo. Você pode ter um erro teu, pode ser um erro do equipamento, pode ser uma melhora, uma deficiência do pneu, que eu te falei de equipamento. Às vezes, pode ser uma deficiência também do próprio piloto, ou do trader. Como o Kim falou da ansiedade. Pode ser outros fatores também. Né? Sim. Equilíbrio emocional. Enfim. Tem vários fatores. Mas aí, a pessoa tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar. A pessoa já sabe como é que ela é, né? Não é isso que você sabe. Olha, eu estou meio assim. Então, eu vou entrar na mercada que eu sou ansioso. Pô, tem que fazer um trabalho. Toma uma chave camomila, né? Não ribotricos, né? Vai dormir em cima. A gente tem uma chave camomila pra ficar mais calma. Perfeito dos atos do cara. O cara, meu. Toma no... Toma no bico. No bico. Perfeito. Sensacional, pessoal. Pô, só agradecer a experiência de vocês. Estar aqui no canal do Nodico. Obrigado aos dois aí, para aceitar o convite. A gente está aqui no nosso canal comentando um pouquinho da experiência. Quem chegou no final, pessoal? Kim e Alex Barros. Kim, uma das maiores referências do mercado financeiro que a gente tem hoje. Tereza de Auto Performance, ainda participou da série junto conosco. Tereza de Auto Performance. Acompanha no nosso canal. É uma série bem bacana, que a gente fala basicamente de todos os aspectos da vida, né? Desde o início até os dias atuais de operação. Enfim, né? O Alex, multicampeão do motociclismo, enfim, já andou em diversos campeonatos do mundo todo. Muito tempo aí de experiência, bagagem, para a conversa, enfim, para passar para vocês. Quem não viu, acompanha de novo. A live fica gravada. E tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. a gente falou de muitos aspectos que são muito semelhantes, né? Entre o trader, especialmente o trader ali que, vamos lá, atui a tela e o atleta de alto nível, de alta performance, que é um atleta de esporte individual, né? Aquela coisa que é tu ou tu. Ou é tu ou Deus, né? Para quem acredita também. Mas é só os dois. Não tem mais ninguém ali na frente, quando está em cima da moto, no caso do Alex, né? O mercado realmente é ali contra diversas concorrentes. É muito semelhante à nossa realidade do mercado. Fique à vontade. Querem falar alguma outra coisa que não foi comentada? Podem falar aí. Alex, vou deixar você, por favor, aí, de gentileza. É só agradecer aí. Obrigado. Foi um prazer aqui participar. num mercado novo, que eu estou começando a operar, né? Não é novo. Não é novo. Eu já conheço há quatro anos. Mas novo da forma operacional. É um prazer bater papo, ver tantas semelhanças, né? Que a gente pode trocar ideias e ver que tem muita coisa que se encaixa nas atitudes, né? Na forma de você ver as coisas. E, bom, ficar sempre aí disponível. Participar de outras lives aí com vocês. Eu aprender sempre mais. Olha, gente, eu quero agradecer demais a presença de todo mundo aí. Foi muito bacana. Alex, sem palavras, a sua garra, a sua vontade de vencer, tamanha inspiradora. E a gente vai levar isso daqui pra frente como um grande ensinamento. O Lucas aí sempre conduzindo a live com maestria, propriedade e bagagem aí, deixando o negócio bem descontraído. Eu quero agradecer os dois. Foi um prazer estar participando. Talvez aí uma das lives mais bacanas que eu fiz na Nealógica, das várias que eu fiz. Essa foi enriquecedora, porque eu já aprendi bastante coisa também, né? Sem ter aprendido com todo o pessoal do chat aí. Quero falar pra todo mundo que, cara, galera, a partir de manhã, faca no dente e vamos pra cima. É isso aí. Show de bola. Galera, um abraço aí pra vocês, um bom descanso. Nos vemos na próxima live. Qualquer coisa, só fazer contato com a gente de novo. A live, a gente finalizando aqui, já tá no nosso YouTube. Fique à vontade de ver, rever, passar, enfim, pros amigos, né? E vamos que vamos. Estamos aí. Beijo, gente. Obrigado mais uma vez. Boa noite pra vocês, viu? Boa noite, pessoal. Galera, valeu. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.